Sequência Mix na Pista, DJ Field Sequência, DJ Field Escolpidos, rola soltas, tá nada, fica suave Eu quero velas bem loucas, é pra eu rastar a panada No carro envolver a onda, no fio da ar-condicionado Vem que hoje o pai tá, vem que hoje o pai tá Vem que hoje o pai tá Escolpidos, rola soltas, tá nada, fica suave Eu quero velas bem loucas, é pra eu rastar a panada A galera é coach, dança com o DJ Field Mix Vem que hoje o pai tá Escolpidos, rola soltas, tá nada, fica suave Eu quero velas bem loucas, é pra eu rastar a panada No carro envolver a onda, no fio da ar-condicionado Vem que hoje o pai tá Vem que hoje o pai tá Vem que hoje o pai tá DJ Field, fazendo a diferença Escolpidos, rola soltas, tá nada, fica suave Eu quero velas bem loucas, é pra eu rastar a panada No carro envolver a onda, no fio da ar-condicionado Vem que hoje o pai tá Vem que hoje o pai tá Vem que hoje o pai tá Escolpidos, rola soltas, tá nada, fica suave Vem que hoje o pai tá Escolpidos, rola soltas, tá nada, fica suave Eu quero velas bem loucas, é pra eu rastar a panada No carro envolver a onda, no fio da ar-condicionado Vem que hoje o pai tá Vem que hoje o pai tá Vem que hoje o pai tá Com a sequência do DJ Número 1 da Galera Vem que hoje o pai tá